Seis pessoas foram presas suspeitas de roubar caminhões carregados com soja em Itumbiara. Gabriel Almeida, como que esses crimes eram cometidos, hein? Bom dia pra você mais uma vez. Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha aqui o Goiás no ar. Era toda uma organização criminosa, viu, Manu? Cada pessoa tinha a sua função dentro dessa organização. Então, alguns negociavam essa soja depois que essa carga era roubada, outros faziam a execução desse roubo, outros faziam planejamento, descobriam a rota em que esses caminhões iriam passar. Só que a polícia já deflagrou duas fases da Operação Soja Segura lá na cidade de Itumbiara, que fica na região sul aqui do estado. Na terceira fase, que foi realizada agora, a polícia prendeu seis pessoas e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão contra essas pessoas que também faziam parte dessa organização criminosa. Nós temos uma entrevista com uma delegada responsável pelo caso, doutora Alessandra Alvarenga. Vamos ver a entrevista. Foram quatro ocorrências que nós tivemos este ano, com os motoristas identificando, sem sombra de dúvida, doze autores dessa associação criminosa. Os motoristas eram abordados em postos de gasolina violentamente, com arma de fogo, e levados a um cativeiro no centro da cidade de Itumbiara. Ali eles permaneciam durante dois ou três dias, até que a soja ou os grãos fossem destinados para os seus receptadores. A gente percebe aí na fala da delegada que realmente era uma quadrilha muito organizada. Eles tinham, inclusive, esse local no centro da cidade de Itumbiara, para que esses motoristas fossem mantidos como reféns, até que a soja, essa carga ali fosse, então, vendida. A polícia conseguiu, graças a essa investigação, e agora continua, claro, investigando, porque documentos, computadores, celulares, foram também apreendidos nessa terceira fase, para que seja possível identificar outras pessoas envolvidas nesses crimes, e também conseguir trazer segurança para os motoristas e também para os produtores lá da região, já que eles pagam seguro para essas cargas, e esses seguros estavam ficando cada vez mais altos por conta dos recorrentes crimes que aconteciam na região. Volto com você, Manu. Obrigada, Gabriel, pelas informações ao vivo aqui para a gente.